Olá, você aqui que acompanha o canal e quer destruir a sua inimiga, essa sua rival, você quer colocar dores nela? Participe aqui desse ritual de destruição coletivo, tá? A gente fala coletivo pelo nome e pelo valor sebaixo, tá? Mas ele é individual, cada pessoa vai ter o seu boneco, tá? Só vou abrir 10 vagas desse ritual, então se você tem uma rival aí que você quer ir colocar dores nela, tá? Deixar ela sem poder andar, sem poder trabalhar, ela não vai conseguir fazer mais nada. Por quê? Porque você vai colocar dores nessa sua rival. Aonde você quer ir que coloque dores nessa sua rival, você vai conseguir essa magia. Quer fazer essa rival sentir dores no estômago? Faça essa magia aqui, essa sua rival vai sentir tantas dores no estômago e nenhum remédio vai curar ela. Quer deixar esse seu inimigo aí sem poder andar, essa sua rival? Faça essa magia aqui, ela não vai conseguir andar de tantas dores nas pernas. Dores nas costas, dores de cabeça. Quer acabar com essa sua rival? Com dores de cabeça terríveis. Nenhum remédio há de curar ela? Venha participar desse ritual de destruição coletivo aqui, ó. Pra ela sentir dores, tá? É um ritual coletivo pra esse seu inimigo, essa sua rival sentir dores. Você quer que ela sinta dores de cabeça? Ela vai sentir tantas dores de cabeça que nenhum remédio vai curar essa rival sua, tá? Ela vai enlouquecer de tantas dores de cabeça, dia e noite dores de cabeça e nenhum remédio cura ela. Então venha participar aqui, acabar com essa sua rival, com dores, tá? Então temos aqui, ó, 10 vagas pra você participar desse ritual coletivo, tá? A gente fala coletivo pelo valor baixo, tá? Mas ele é individual. Cada pessoa que participar desse ritual vai ter aí o bonequinho do seu inimigo, tá bom? Vai ser individual. Cada bonequinho é o seu. A gente fala coletivo pelo valor, tá? Mas são 10 vagas e cada vaga, cada pessoa vai ter o seu bonequinho pra fazer aí essa sua rival, esse seu inimigo sentir dores terríveis. Se tem aí uma pessoa que trabalha com você e fica te incomodando, faça esse trabalho pra ela. Você vai ver como ela nem vai conseguir mais ir trabalhar de tantas dores que ela vai sentir no corpo, tá? Então aí você tem uma rival, faça essa magia aqui pra essa sua rival sentir dores. Uma vizinha fofoqueira, faça pra ela. Você vai ver, ela vai sentir tantas dores que ela não vai ter tempo de ficar na rua olhando sua vida, tá? Seu marido tem uma amante, quer acabar com ela e com tantas dores que ela vai ter pelo corpo, nunca mais ela vai conseguir sair com homem nenhum, faça essa magia aqui, tá? Você pode colocar também aqui nas partes íntimas, tá? Que aí essa sua rival vai sentir dores na parte íntima, quando ela for fazer as coisas, tá? Aí ela não vai mais conseguir fazer coisas, porque ela vai sentir dores, tá? É pra sentir dores essa magia aqui. Ela é coletiva, tá? Nós temos 10 vagas dela, então, porra, garanta a sua vaga pra deixar essa sua rival, esse seu inimigo, cheio de dores no corpo, tá? Essa magia, ela é feita no cemitério, uma magia muito forte, tá? Poderosa e pra deixar esse seu inimigo com dores terríveis pelo corpo. Então você vai entrar em contato no nosso WhatsApp, tá bom? E já vai garantir a sua vaga, porque é só 10 vagas. Eu não vou abrir mais vagas, só essas daqui, tá? Então vocês vão entrar em contato com a minha secretária pelo WhatsApp, que é o 1499646... 99664. Tá, é 14996646844. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? 14996646844. Pra você deixar essa sua rival cheia de dores, tá? Na cama, sem conseguir andar. Faça essa magia, você vai ver. São 10 vagas coletivas, tá bom? Mas cada pessoa vai ter seu bonequinho individual. Faça pra uma rival, inimiga, uma pessoa que te fez mal. Faça pra essa pessoa pagar o que te fez, tá bom? Eu espero vocês aí nesse ritual coletivo. Faça pra essa pessoa pagar o filtro. Faça pra ela.